Bom pessoal, eu sou a Agda do canal Jardins e Afins, eu quero mostrar aqui para vocês, está vendo aqui, esse aqui é a minha cobertura, aqui tinha um plástico, eu acabei de tirar ele, aí eu vou tirar esses canos aqui, que eu pensei que ia ficar do jeito que eu queria, né, mas na verdade ele não ficou, ele envergou, então vou tirar, está vendo aquela parte da madeira ali, vou colocar um arame fora, fora, até encostar lá do outro lado, na mesma altura, e vou trocar esse sombrite preto por um sombrite vermelho, aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, Eu já até dei o meu jeito aqui, tirei as plantas aqui, né, tirei as plantas aqui e já coloquei umas duas tábuas aqui, que eu vou dar um jeito de subir e furar lá com a furadeira, lá em cima, aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, para vocês acompanhar a minha nova cobertura. Bom pessoal, esse aqui é o plástico, né, está todo fechadinho, vou abrir aqui com vocês, estou com uma mão só, e aí eu vou abrir, vou mostrar para vocês a cobertura vermelha, né, o sombrite vermelho, E vai ser trocado, né, por aquele outro preto que está lá. Então, vou mostrar aqui para vocês como que ele é. Bom pessoal, É, estou vendo aqui, eu comprei 6 metros por 6 metros, comprei 6 por 6, né, porque o meu espaço lá, ele é 5, eu acho que mais ou menos 5,5, mais ou menos para cá. Então, do jeito que eu vou fazer vai ficar legal, aí pessoal, esse aqui ele é inteiro, aquele, o preto que está na cobertura lá, ele é todo emendado, porque eu comprei na ferragista, era 2 metros por 3, aí eu tive que sair emendando, esse aqui não, esse aqui ele já é inteiro, não vai ter emendas, né, aí então ele vai ser bem legal. Aí eu comprei 50%, né, que aí não fecha muito sol, aí que aí não fica muito sol nas plantas, mas também não fica pouco sol, e com uma quantidade boa, aí então eu comprei 6 por 6, de 50%, aí essa daqui é a espessura, olha, é um pouco de proteção para as plantas, não queimar, né, e elas dizem, né, mas eu vou ter a experiência e eu vou passar para vocês, dizem que o sombrite vermelho, ele colore mais, mas eu não sei dizer, colore mais as plantas, né, não o reflexo dele, mas dizem que ele colore mais as plantas, deixa as plantas mais bonitas, vamos ver, né, com o tempo eu vou passar para vocês, eu nunca tive essa experiência não, então a gente vai ter junto e eu vou mostrar para vocês como que eu vou ajeitar lá para poder deixar, e eu vou mostrando para vocês aos poucos. Bom, pessoal, voltei aqui, aqui, vou chegar mais perto aqui para vocês verem, já estiquei o sombrite, pessoalmente, eu gostei muito de como eu fiz, está vendo? Passei o arame, ele já encostou, ele encostou na concertina e eu dei uma esticada, ele ficou bem esticadinho, só ficou faltando aquele pedacinho ali, mas eu já estou cansada, eu terminei ele amanhã, só faltou esticar ele, mas, pessoalmente, olha isso aqui, gente, maravilhoso, eu amei o resultado, olha isso, combinou até com a minha moldura da parede, está vendo? O vermelhinho, olha isso aqui, gente, ficou maravilhoso, eu gostei muito, tirei, ficou lisinho, ficou perfeito, tirei os canos, como eu falei para vocês, vou dar uma distancinha melhor para vocês, ver como ficou, olha isso, a minha cobertura ficou desse jeito aqui, eu gostei muito, pessoalmente, e aí, mais para frente, eu vou passar para vocês, a experiência, de como é que está sendo, com o sombrite vermelho, eu, pessoalmente, eu amei, ficou uma cor maravilhosa, e eu espero que as minhas plantas gostem, e é isso aí, pessoal, bom, pessoal, olha aqui, está tudo esticadinho, veio uma amiga, a Núbia, minha amiga Núbia, ela veio para cá, para casa hoje, almoçar comigo, aí, ela me ajudou, a esticar direitinho, deu um trabalho, para esticar naquela parte, da concertina, mas, com a ajuda dela, deu tudo certo, e olha só, gente, como ficou, e aí, vamos compartilhar, as experiências, como que vai ficar, futuramente, as plantas, eu, pessoalmente, gostei bastante, olha aqui, pessoal, hoje, passei uma boa parte, do dia, esticando isso aqui, esticando esse sombrito vermelho, vem uma amiga, um abraço para a Núbia, ela veio aqui, hoje, me visitar, e me ajudou a esticar, a cobertura, como eu falei para vocês, lá na ponta o arame, e aqui na ponta o arame, e, levantei, esticando, pela concertina, e subi, e aí, veio descendo, ela ficou bem esticadinha, pessoal, e aí, como eu falei para vocês, eu vou ter a experiência, né, e vou passando para vocês, o que que eu achei do sombrito vermelho, mas eu sempre ouvi falar muito bem dele, aí, vamos, vou trocar a experiência com vocês, ok, deixa nos comentários que eu respondo vocês, ok, e aqui ficou esticadinho, ficou ótimo, eu amei, vou mostrar em outro ângulo ali para vocês, do lado de fora, pessoal, resolvi, mostrar para vocês, depois de duas semanas, eu coloquei o sombrito vermelho, olha aqui como é que estão minhas plantas, para mim já fez um grande resultado, e olha isso, cada uma mais linda que a outra, bem coloridas, olha isso, gente, não é o reflexo do sombrite, tá, o reflexo do sombrite nem aparece tanto, mas é que elas estão muito coloridinhas mesmo, vou passar rapidinho, porque senão o vídeo fica muito longo, olha isso, depois que eu tirei o plástico, deu um grande resultado, e aí eu coloquei o sombrite, né, e fez uma grande diferença nas plantas, com o plástico não tem grande coloração, e atrapalha um pouco, na coloração das plantas, olha, tudo bem colorido, olha isso, depois que eu tirei o plástico, minhas alói, ficou bem mais colorida, tudo muito mais lindo, e eu gostei do resultado, e é isso.